A questão do condicionamento físico, primeiro queria que você confirmasse quanto tempo você está afastado do futebol profissional, de fato, há quanto tempo sem jogar mesmo profissionalmente, mas sobretudo saber como é que você está se sentindo fisicamente, hoje você foi reintegrado ao time e o que é que você espera com essa retomada? Na verdade, estou há quatro anos sem fazer uma partida oficial, mas não estava totalmente parada, fazendo os trabalhos físicos, tem academia perto de casa, estava sempre ali fazendo, e sobre a população física, estou vendo o seu melhor da pista o mais rápido possível, para entender esse trabalho, para entrar em condições logo, espero mais duas semanas para estar à disposição do treinador. Estou em duas semanas, fazendo uma conta rápida, meio que passa daquele prazo, jogo contra o 13, o clássico dos maiores amistosos, que não vai entender no dia 17. Está descartada a sua participação, então? Ainda não, estou trabalhando para isso. E se Deus quiser, se estiver em boas condições e as posições do treinador, quem vai optar é ele. Mas a gente viu que você já está participando de uma movimentação, principalmente com bola, como é que tem sido esses dias, esses momentos aí, já que vocês saírem quatro anos sem uma partida oficial, o que é que passa na tua cabeça nesse momento aí? Aí é minha volta, fico muito feliz com isso, estar atuando pelo campeonense de novo, sobre essa preparação aí, junto com o grupo aí, com meus companheiros, é pegar no ritmo, para ir em prática e, quando acontecer um terceiro jogo, partidas aí, eu estar bem. Bem de fundamento, bem fisicamente, bem de tudo. Como é que você se sente hoje? Você está com quantos anos? Estou com 37. 37 anos. Qual a diferença do Fábio Júnior, que jogou aqui em 2005, 2008, 2009, para agora? Eu acho que quase nada. Quem sabe jogar futebol nunca desaprende, na verdade. E com a experiência melhor ainda. Eu rodei, tive uma experiência fora, e o Fábio Júnior, eu pude sempre. Para pegar a chance e tentar fazer o que os campeonenses precisam. Roteiro, desculpa, é só para complementar. Mas a idade não pesa, não, para você? Ah, vai pesando, no período ali que a gente vai ficando mais velho, claro, né? Mas, que nem eu optei, falei. Jogar futebol, futebol não se sai da cabeça. Quem sabe, nunca desaprende. E, pondo em prática, trabalhando bem, a gente tem que fazer o trabalho, os objetivos, certo? Ô, Fábio, você está com 37, Marcelinho paraíba, parece que vai para mais um campeonato paraíba, não tem 44. Você passou quatro anos de inatividade, você teve 33. Até que ponto aquele episódio fora do país, envolvendo aquela sequência lamentável de mortes, pesou para que você interrompesse a sua carreira? O que foi que fez com que você retomasse ela agora? Na verdade, fiquei muito aflito com a situação que passei no Egito, né? Na verdade, se um jogador tivesse o meu lugar naquele momento, ele pensaria que eu ainda sonho com várias imagens que já aconteceu lá. É, me atrapalhou um pouco também nisso aí, coloquei na cabeça, vou ficar com minha família agora um pouco. E foi passando o tempo, sabe que o tempo passa rápido, mas vontade não está dos gramados, sempre teve. Sempre teve, mas não estava com aquela cabeça para jogar futebol. Estava mais para ficar com minha família ali perto, em próximo a elas. E por que o Caminense? Porque é um time que eu admiro muito, sempre admirei. É, do primeiro ano que eu estive aqui, até hoje, nunca esqueço, é um clube que sempre me acolheu bem. Diretoria, torcida, claro, com trabalho, né? Tipo, eu tenho que trabalhar. Por isso que estou aqui hoje, num clube que me acolheu. E recebi esse convite e não ia rejeitar. E por isso estou aqui. Ô Fábio, você acha que você pode ser o grande diferencial desse time, já que tem uma faixa etária de 23 anos, e você com 37, pode ser aquela voz da experiência no grupo? Pode ser com trabalho, né? E jogador de futebol, ele tem que trabalhar para buscar os espaços. E vou trabalhar para, quem sabe, aí, próximos jogos aí, estar lá e estar à disposição do treinador. Ô Fábio, certo, você fica com o dia seu, até com medo de alguma contusão. Pelo tempo, você não joga a parte da oficial, você acha que o seu próprio organismo, ele é mais resistente, assim? E pelo trabalho que vem sendo feito também da profalação física, isso pode ser tranquilo. Na verdade, eu tenho um biotipo muito bom. Nunca tive lesões graves em clube nenhum. E imagino que aqui também não aconteça isso, né? E estou trabalhando forte, né, para não acontecer lesões e ajudar o campeonato nesse clube. Você acredita que aqui pode ser a retomada, digamos assim, o recomeço para você no futebol? Ascender daqui para outros times? Eu tinha que te perguntar, o futebol internacional, é esse o seu pensamento? Sim, por que não? Aqui sempre foi uma vitrina. Foi daqui que eu saí para vários clubes grandes na Europa, e vários clubes no Brasil também. E aqui é um divisor de alas, né? E é um bom recomeço para mim. O Fábio, o que é que passou na sua cabeça quando você pisou novamente aqui no gramado do Renatão? É, quando eu saí daqui não estava essa organização que está hoje, né? Na verdade. Quando estava, se atrapalhava bem, imagina agora com um conforto desse. Parabéns ao pessoal do Campinense aí, à diretoria, por ter feito um alojamento desse, que todos os clubes precisam, né? E com um conforto desse aí, qualquer jogador trabalha bem. Gramado também, né? Gramado. Exatamente. Como é que você se sente, não sei se você já atuou com Oliveira, com Canundé, em outras temporadas, não? É desse convite partir dele, né? Ele conhece o seu trabalho, e você conhece o dele? Como é que é essa parceria que você imagina com ele? Isso. A diretoria conversou com o Canundé, um alojamento muito bom, né? E foi dele também que teve essa conversa entre os diretores, e foi comigo pra cá, e agradeço muito a eles, por ter me dado essa chance, e você virar com unhas e dentes. O que foi que você já conversou com Oliveira Canundé? Fala, Júnior. Na hora da sua chegada aqui, vocês tiverem um encontro ali no Oliveira Mago, não foi isso? Conversei com ele, ele tava mostrando a forma como joga, como gosta de jogar. O jogador tem que estar ciente disso, que o jogador, o treinador colocado e optar, ele tem que fazer entre campo, e por isso que eu vou fazer isso. O que ele mandar entre campo, eu tenho que fazer. Recado para o torcedor raposeiro? Torcedor raposeiro aí, pode esperar Fábio e Júnior aí, todo em volta, pra dar alegrias e glórias, essa torcida maravilhosa que me acolheu sempre bem, e se for por mim, vamos ganhar títulos, que é os objetivos traçados do Campinense, e acessos, com fé em Deus.